Olá pessoal, tudo bem? A grande polêmica da semana no meio político e no meio jurídico é a divulgação de mensagens em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estaria fazendo pedidos fora do rito procedimental ao Tribunal Superior Eleitoral, órgão que ele também presidiu, sobre inquéritos relacionados a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A grande questão sendo discutida é se ele teria ferido os procedimentos da corte, das duas cortes, e se de alguma maneira isso estaria ferindo o direito dos investigados, já que ele coordena os inquéritos e faz pedidos de relatórios que usa para embasar esses inquéritos. Mas o grande problema dessa situação toda não é exatamente a mensagem, se ela está sendo tratada por WhatsApp ou se está sendo tratada de alguma maneira dentro de ofícios, mas sim os próprios inquéritos. E aí estou falando dos inquéritos das fake news, o inquérito sigiloso no Supremo Tribunal Federal, e o inquérito das milícias digitais, mais esse público, mas os dois mirando a aliados do ex-presidente da República. E por que eu digo que o problema é o inquérito? Porque ele foi aberto no Supremo Tribunal Federal, sobretudo no caso do inquérito das fake news, sem um pedido do Ministério Público, de ofício pelo próprio Supremo, que definiu a partir daí que iria investigar ataques à própria corte. Foi designado depois como relator ministro Alexandre de Moraes, e Moraes é quem decide, por exemplo, quem vai ser investigado nesse inquérito, que, além dos ataques à própria corte, tem ataques diretos ao próprio ministro. Ou seja, ele seria vítima, ele seria o relator desse processo e, por isso, desse inquérito, e, por isso, coordenador das ações. Ele seria, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aquele que construía relatórios que eram também utilizados na investigação. Depois ele decide se esses relatórios serão utilizados, ele julga o processo, ou seja, ele estaria em todos os âmbitos, tanto do âmbito da investigação, da persecução penal, quanto do âmbito da decisão e, além de tudo, sendo vítima. Então esse é o grande problema e é exatamente por isso que ministros do Supremo Tribunal Federal têm saído em defesa de Moraes, porque isso não foi construído pelo próprio Moraes, mas pela própria corte que definiu que Moraes, por conta da firmeza em que atuou nos casos, seria o nome ideal para conduzir esse inquérito. Os demais ministros do Supremo concordam com isso, entregaram essa missão para ele e, por isso, agora vão fazer essa defesa. E aí a gente vai para uma discussão de o que poderia vir a acontecer com Moraes se essa pressão aumentar sobre essas mensagens vazadas. Muita gente faz referência à Lava Jato, ao que aconteceu na Lava Jato, até há algumas semelhanças, mas há muitas diferenças. No caso da Lava Jato, eu até considero que eram mais graves as acusações, porque era ali um conlui o Ministério Público e o juiz do caso. Nesse caso, quando tem uma mensagem, é mensagem entre dois órgãos que estão dentro da jurisdição ali do próprio ministro, como órgãos do judiciário. Então há essa diferença e há outras diferenças que fazem com que o Moraes provavelmente não tenha o mesmo fim que tiveram, por exemplo, os procuradores da Lava Jato ou o ex-juiz Sérgio Moro. O principal deles é justamente esse apoio institucional do Supremo Tribunal Federal, porque foi o próprio Supremo que deu essa missão a ele, e o fato de que também governo, base do governo, dão apoio a Moraes porque entendem que ele fez um papel que era necessário, já que o grupo do ex-presidente, de alguma forma, queria romper com o regime democrático. E vale lembrar que um eventual impeachment de Moraes, se a oposição de fato fizesse isso, levaria a uma nova indicação no Supremo, e essa nova indicação seria feita por Lula, daria a Lula capacidade também, mais um elemento para articular, para conversar com o Supremo, para conversar com os órgãos superiores e com o Ministério Público, e obviamente a oposição também não ia querer isso. Eu falo um pouco sobre isso na minha coluna no Estadão.